Bom dia galera, eu sou o Nisto, estou em São Paulo, da Queda Livre, e o Ricardo Zica veio aqui despecar com os brothers dele, é uns 4 metros de altura na escola certa, na Queda Livre, e aí brother, cadê o Zica, tá na área? Olha ali, tô na Marradão, Zica é o seguinte irmão, vamos simular aqui no Tabajara, a Queda Livre, deita aí, desde aqui, Vai pra trás, aí garoto, porta do avião, vai estar segurando aonde? Vou estar segurando aqui ó, isso, cotovelo colado aqui, cabeça pra trás, saiu do avião Boa garoto, vamos ver Olha o sorrisão Boa garoto Boa garoto Boa garoto Valeu cara, muito bom Sensacional, muito bom, valeu a pena? E aqueles dois amigos que ficaram lá no sofá? Ah, eles ficaram lá, dois peixinhos Quem veio, quem não veio não sabe por Deus Cara, esse daqui é o Zika, veio aqui pra Queda Livre despegar Muito bom, sensacional Parabéns, volte sempre Valeu Zika! Valeu! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, na hora que está soltando É maravilhoso e eu pularia de novo, cara Eu não sei como é que eu fui se parar aqui não Vou nem falar, eu fiquei bem atrás de me se dar uma foto e muita adrenalina pra mim